Em um universo de incertezas e dualidades, onde é fácil julgar sem compreender Nossas histórias se entrelaçam como constelações no céu Enfrentamos batalhas invisíveis, clamando por compaixão Em meio à tempestade da vida No entanto, mesmo nas turbulências, encontramos refúgio no outro Plantando flores de esperança em vasos de amor, desafiando o destino Enquanto seguimos juntos na jornada da existência Esse mini álbum foi feito especificamente para você Meu amado João Transcrição e Legendas por Caso Transcrição A CIDADE NO BRASIL